Que não é possível se ter uma boa compreensão ou se ter uma clara compreensão ou uma correta compreensão do que o Apocalipse capítulo 17 e 18 diz sobre o grande mistério, ou melhor, o mistério da grande Babilônia, se nós não construirmos um caminho que nos leve até Apocalipse capítulo 17 e 18. Isso porque aquilo que em Apocalipse 17 e 18 é chamado de a grande Babilônia, tem o seu início em Gênesis, em Babel. Então nós temos Babel, que se desenvolve a Babilônia e que vem a ser então a grande Babilônia. Então a grande Babilônia, aqueles mistérios que estão lá em Apocalipse 17 e 18, são na verdade o desenvolvimento da pequena Babel, de Gênesis capítulo 10, que vai crescendo e vai aumentando, ganhando dimensões, proporções, não somente no âmbito do tempo, vai crescendo, mas sobretudo nas ideias, no espírito, na disposição, na obra, até chegar a grande frutificação em Apocalipse capítulo 17 e 18, a grande Babilônia. Então nós estamos discorrendo de lá para cá, apresentando como que essa grande Babilônia, ou como que Babilônia chegou a ser a grande Babilônia. Já falamos aqui da grande rebelião de Gênesis capítulo 10 e 11, os irmãos lembram? Ou seja, quando chegarmos em Apocalipse 17 e 18, nós vamos considerar que a grande Babilônia, ela traz como germe central, a ideia do início, a ideia de rebelião contra o Altíssimo, que se manifesta como um desejo de independência do Altíssimo, de não querer estar unido a Deus, na dependência de Deus, como quem procura, não somente, livrar-se do juízo de Deus, mas sobretudo como quem procura construir um caminho paralelo ao caminho de Deus. Ou seja, homens que acham que é possível se salvarem de um possível juízo com as suas próprias mãos. Este é o germe da doutrina salvação por meio de obras.